Em sua chegada a Manaus, o deputado federal Jair Bolsonaro cumpriu as agendas programadas e recebeu a imprensa na tarde de hoje. O parlamentar que pretende se eleger candidato à presidência da república comentou sobre os planos e propostas para o Brasil. Um dos assuntos foi o combate à violência e a opinião contra o estatuto do desarmamento. Então eu sou contra o estatuto do desarmamento, todo e qualquer cidadão de bem. Porventura queira ter uma arma de fogo em casa, logicamente eu seguirei o definido no referendo 2005. Passa a ser um direito do cidadão. Arma de fogo, defesa do cidadão. O deputado federal ainda comentou sobre o futuro dos jovens na educação. O que nós temos que voltar é os valores daquela época, onde uma professora era respeitada em sala de aula. Para o Amazonas, o parlamentar destacou a importância da retomada da BR-319. Falou também sobre a influência política sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não vai bem porque o grande povo consumidor, a exemplo de todo o Brasil, região sudeste, sofre com desemprego, com a baixa remuneração e, assim sendo, falta de consumo. Aumentando o consumo lá, melhorando a economia, a Zona Franca de Manaus recupera o seu poder.